Não olha pra minha cara, não gosto de você Se tentar falar comigo, mando logo se fuder Meu ódio nunca acaba, cê nunca vai entender Eu só vou com pouco calmo no dia que eu não viver Me deixa fumar um, não faço nada errado Foda-se o sistema Bolsonaro e o Estado Não gosto de ninguém, gosto de ser solitário Mente suicida de humorista é libertário Se quiser, coloca o nóis, eu chego aqui nos embasses Se for final da ponta, vira esquina, logo e vaza Sem pouca palavra, certo pelo certo Acabar com a falsidade desse mundo é o que eu mais quero O munite já dizia, viver é sofrimento E nesses sofrimentos, dentro do titulamento Um tiro na cabeça, será que eu tento? A morte me evitava, eu só tô perdendo tempo Não preciso entrar em choque Não, eu não vou te responder Não, se tu aches de verdade Que a vida é uma beldade Enfia ela no cu, então Não preciso entrar em choque Só tô vivendo o meu momento Eu não preciso me matar Eu já morri há muito tempo Não preciso entrar em choque Só tô vivendo o meu momento Eu não preciso me matar Eu já morri há muito tempo Eu já morri há muito tempo Eu já morri há muito tempo O que é isso?